Música Nada vai ser demais, nada vai ser demais Essa América é minha, essa terra é minha Na Esplorada descobrimos que é, pouco nativos em guerra, oh yeah Terras e fronteiras são minhas, sou da Esquadra de Vaz de Caminha Nada vai ser demais, nada vai ser demais Essa América é minha, essa terra é minha Não te devo nada, oh yeah Estamos pro que der e vim é Antônio falácia mesquinha, sou da Esquadra de Vaz de Caminha Nada vai ser demais, nada vai ser demais Essa América é minha, essa terra é minha Desesperada narrativa ralé Descovei um trapaceiro, oh yeah Modernistas são ervas da minhas Sou da Esquadra de Vaz de Caminha Sou da Esquadra de Vaz de Caminha Nada vai ser demais, nada vai ser demais Essa América é minha, essa terra é minha Precismo é pura má fé Ilegítima bancada, oh yeah Mentira é só sola da linhas Sou da Esquadra de Vaz de Caminha Um símbolo que resistiu aos distúrbios da desordem Aos que tentam destruir todos os valores Música 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 E aí